Bom, Roberto, vamos dar início, então, ao nosso webinar. E, antes, eu quero agradecer a tua presença por esta participação honrosa que nos está fazendo, tanto para o Instituto Brasileiro que está organizando este evento, o Instituto Brasileiro de Ozónio e Aplicações, e também para a comunidade de medicina veterinária, que eu me identifico bastante com a comunidade porque, praticamente, iniciamos com os profissionais da medicina veterinária a trazer a ozonoterapia dentro da medicina veterinária. E ainda aqui em São José dos Campos, ainda em 2007, quando começamos a fazer, organizar os primeiros cursos. Então, já são mais ou menos 13 anos, mais ou menos neste mês, faz os 13 anos dos primeiros cursos na área veterinária. E, hoje em dia, eu me sinto assim, contente de ter feito esse trabalho e ver agora o Brasil como o país que tem o maior número de médicos veterinários fazendo ozonoterapia no mundo. E, além disso, não é só em número, sino em número de trabalhos nas universidades, está cada vez mais crescendo. Então, nós vamos ter um pré-encontro que vai ser na semana que vem, para conduzir o maior número de trabalhos possíveis para este segundo encontro científico internacional de ozonoterapia, que vai ser realizado via Zoom, vai ser online. E, para isso, estamos organizando este pré-encontro com a finalidade de incentivar mais a escrever mais trabalhos, a escrever mais relatos de casos, porque sabemos que não todos são pesquisadores, mas todos que são clínicos podem participar trazendo seus casos. e, certamente, nos encontros vamos ter a participação de universidades. E isso aí vai levar a incentivar as pesquisas. Uma das coisas que o Gregório Martínez fala, que é o presidente da ISCO, ele diz que ozonoterapia nasceu de uma forma empírica, que depois se está levando nas diferentes escolas e se está indo praticamente nas universidades. Que é uma forma de fazer ciência, na forma inversa. Estamos cada vez mais crescendo dentro desse aspecto. E, para fazer esse pré-encontro, nós vamos ter aqui, o pré-encontro vai ser o professor Pierre, o professor Jean, e eu vou estar aí participando. Vamos ter uma primeira parte, no dia 13, às 14 horas, atualização em mecanismos de ação, ações biológicas do ozônio, depois pesquisas em ozonoterapia na medicina veterinária, o que há de novo. E o professor Pierre vai nos ensinar um pouco mais, relembrar, como preparar relatos de casos para um congresso. Como publicar em revistas científicas. Tem uns casos muito interessantes. E estão perdidos por falta de esta divulgação. E é isso aí o que nós estamos querendo fazer. Ontem nós tivemos o seminário da doutora Mariana, em dermatologia veterinária. Foi bastante interessante. Nós temos parte dele gravada, vai aparecer no site do Instituto. E hoje nós vamos ter a palestra aqui do doutor Roberto Siqueira. que tem um currículo bastante comprido, mas vou tentar ler um pouco. Graças a Deus. E a tela me está atrapalhando aqui, essa tela. Assumiu, agora sim. Então, o doutor Roberto Siqueira, médico veterinário, especialista em clínica médica em pequenos animais pela Universidade de Santo Amaro. Formação em neurologia de pequenos animais pelo Instituto FisioGuer. Especialista em neurologia clínica e intensivista pelo Instituto Israelita e Pesquisas de Albert Einstein. Especialista em ozonoterapia e concentrado de fatores de crescimento, activado com ozonio pela AEPROMO. AEPROMO é a Asociação Española de Profissionais em Terapia com Ozonio. E um curso reconhecido pela ISCO, que é a International Scientific Committee for Zone Therapy. Esta instituição é a que editou agora a terceira edição do Protocolo de Madrid, de qual o doutor Roberto participou. E vai nos trazer um pouco dos relatos, como se construíram esses protocolos, que são como 15 tabelas. Eu fiquei até assustado quando vi o número de tabelas. mas certamente ele nos vai trazer toda essa informação. E para não cansar muito aqui, eu não vou fazer a leitura mais para baixo, mas eu queria mencionar que o doutor Roberto já participou do primeiro simpósio de ozonoterapia que nós fizemos, primeiro, segundo simpósio, e também participou do primeiro encontro internacional científico em ozonoterapia aqui no Brasil, em São Paulo. É fundador da Neurozonio, a clínica onde ele trabalha. Além de ele trabalhar na clínica, ele também organiza cursos de ozonoterapia na medicina veterinária. Eu considero ele um excelente, assim, inovador das coisas. E ele nos vai estar contando um pouco mais sobre o dia a dia que ele está fazendo na neurologia, com ozonoterapia. Ele é especialista em ozonoterapia e concentrados de fatores de crescimento, como eu já tinha falado, e ativados com ozonio pela E-Promo. Título reconhecido pela ISCO. Esse reconhecimento desse título ainda está em construção para todas as instituições se organizarem e começar a construir cursos já bastante direcionados e com qualificação profissional. Isso é o que a gente fica batalhando, tentando não errar, para não provocar mais erros. E isso eu acho muito importante. E a sua contribuição dentro disso aqui é bastante grande também. Ele é coautor da Declaração de Madrid de Ozonoterapia Veterinária. Essa Declaração de Madrid incluiu neste ano um capítulo de ozonoterapia na medicina veterinária. E participa como palestrante nacional e internacional na hora de neurologia e ozonoterapia. no Brasil, no México, na Colômbia, no Equador, na Espanha. Mesmo que virtualmente hoje é o último, não é? Sim. Quase você não volta de México, não é? Nossa, quase fico por lá. Ainda bem que foi um pouco antes da pandemia. Então, os temas que eu tinha preparado ou separado para separar um pouco a tua explanação, Roberto, eu coloquei a sua participação na terceira edição do Protocolo de Madrid e, por favor, Roberto, deixo a palavra com você. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho da terceira edição do Protocolo de Madrid, que se incluiu aí a medicina veterinária. e, em seguida, nós vamos conversar sobre casos em neurologia, né? Eu vou... Vamos colocar aqui, ó. Pode compartilhar a tela. Clica como exposição, isso aí. Ficou na tela grande aí, ou não? Sim, está em tela grande. Está em tela grande. Tá. Então, primeiramente, você já me apresentou, eu coloquei um breve currículo aqui, né? E lembrar que a semana inteira aqui nós vamos ter também palestras aqui, conversas com excelentes veterinários, né? Um deles aqui, o doutor Pierre, que vai estar no encontro aí, doutora Viviane e Yolanda, e a doutora Mariana aí, que já conversou com a gente ontem, né? Queria lembrar a todos vocês que a gente está num período aí de votação, né? Para a regulamentação aí da ozonoterapia no Brasil. Quem puder colaborar com o baixo assinado, né? Pode entrar ali no Instagram da BO3Vet, tá? Ali vai ter um link, né? Onde você pode acessar essa votação, né? E contribuir, né? Com a votação de vocês, familiares, seus clientes aí, para a gente aumentar esse número de pessoas no baixo assinado, tá? Aqui eu coloquei, né? Algumas dos institutos, onde fiz minhas pós-graduações, né? Sou membro da BNV, Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, sócio-fundador da BO3Vet. Aqui é um dos institutos onde fiz cursos de ozônio. O meu primeiro curso de ozônio foi na BO3A, né? Com o professor Infredo, com a professora Zulit. Aqui é o Ibra, onde eu também coordeno cursos de Neurologia. O Neurozônio, né? Que é o meu próprio curso de ozônio e terapia, onde o professor Infredo também é professor nesse curso, né? E aqui é a Clinical Pets, onde eu trabalho com Neurologia e ozônio e terapia em cães e garros, tá? Sou experto em ozônio e terapia, né? Concentrado de fatores de crescimento, como o próprio doutor já falou, né? Ele é membro da ISCO e a gente vai conversar um pouquinho da Declaração de Madri, né? Que saiu a Declaração de Madri, né? Então, na Medicina Humana e esse ano saiu na Odontologia, né? E também na Medicina Veterinária, tá? Como começou tudo isso, né? Então, eu fui fazer... Oi? Apenas para... Decide que eu vi que agora já tem edição em espanhol. Ah, sim. Então, começando a traduzir para várias línguas, né? Então, agora já em espanhol, saiu primeiramente em inglês, espanhol, provavelmente vai sair em português e em outras línguas, né? E isso tudo começou quando eu fui fazer uma especialização de azoterapia na Espanha, né? Onde eu fiquei durante sete meses fazendo as aulas online, né? E teve uma semana presencial, né? E é uma pós-graduação bem conceituada, reconhecida pela ISCO, onde tinha médicos veterinários, odontologistas e médicos humanos na mesma sala, né? E teve quatro provas, né? E dessas quatro provas eu acabei me destacando, né? Tirei dez em uma, nove e meio em duas e acabei sendo a nota mais alta de toda a sala, né? Inclusive mais alta do que médicos humanos e dentistas. Isso me deu um destaque ali naquela pós-graduação, naquela especialização em ozonoterapia. Convite, né? Pra ser membro da ISCO3 e também participar aí dessa declaração de Madrid na medicina veterinária, né? A declaração de Madrid, né? Foi um longo trabalho aí no ano passado e nesse ano. Então, a primeira etapa, o que que foi, né? Foi os co-autores, né? Que seria o doutor Geraldo Ibanez, o doutor Oscar lá de México e eu. Começamos a enviar nossos relatos de casos, né? Nossas experiências pra lá. Aí teve uma segunda etapa, onde nós começamos a enviar os protocolos também. E na terceira, na terceira etapa, né? Foi o que? Cada co-autor, né? Convidar os seus amigos do seu país, né? Pra colaborar também com essa declaração. Onde foi que entrou nossos colegas aqui do Brasil, né? Iolanda, Liliane, doutor Bruno, Felipe, Daniela, Viviane, Rafael Traude, Rafaela, Bianca. Então, toda essa equipe do Brasil aqui que eu convidei todos pra poder... Cada um tá ajudando com o que sabe de melhor, né? Com a sua especialidade, né? A Daniela mandou muita coisa de oncologia, né? A Iolanda também, oncologia e dermato. O doutor Rafael com a parte gastrointestinal e algumas coisas intraarticulares, né? O doutor César, né? Então, todo mundo colaborando com aquilo que sabe de melhor. Então, eu juntei todos esses dados que eles me enviaram, né? Tantos trabalhos e protocolos. Fiz uma tabela de Excel aí e enviei pra eles. Você quer falar alguma coisa pra eles? Não. Se a aula vai ficar gravada e depois vai ficar postada no site do Instituto. Bacana. Desculpa aí. Então, nós enviamos todas as nossas experiências. Então, assim, fiz o protocolo de todos os colegas aqui do Brasil, enviei pra lá. Então, em conjunto com todas essas informações, eles fizeram a declaração de Madrid. E um fato bem interessante, assim, é que nós fomos muito bem elogiados, né? A doutora Mercedes Hernandes, que é a autora principal, né? Que é uma médica veterinária lá da Espanha. Ela leu trabalho por trabalho, né? E ficou admirada com a potência, com o nível que o Brasil tá na ozonoterapia. Então, ela ficou muito admirada com a gente. Então, assim, a gente tá muito... Não vou dizer à frente, né? Tão todos trabalhando junto aí com a ozonoterapia. Mas a gente tá se destacando bastante, né? Na América Latina e a nível mundial aí. Com nossos profissionais de ozônio. Ainda mais agora que a gente tá com muitos colegas em universidades, né? Que tá começando a colocar um ponto aí, um renome aí nessa nossa ozonoterapia. Então, como que funciona, né? Então, pra você entender a declaração de Madrid na medicina veterinária, você tem que ler, né? Tem que estudar a medicina humana. Por quê? Pra não ficar muito repetitivo, a gente trabalhou mais com concentrações. A gente colocou várias tabelas falando as concentrações, mas todo o explicativo de como funciona a ozonoterapia, né? As vias de administrações, tá tudo bem resumida na declaração de Madrid na medicina humana, né? Que é a primeira. Então, tem que ler ela toda, pra depois você entender a declaração de Madrid na veterinária. Então, aqui, no primeiro momento, eles colocaram autoemoterapia maior, autoemo menor. Então, separaram em concentrações, né? Então, colocaram concentrações altas, médias e baixas, né? E o volume, né? Por exemplo, na autoemoterapia maior aqui, nós vamos usar de 1 a 1,5 ml de sangue e de ozônio por quilo, né? Então, tá tudo bem resumido aqui, né? Tá bem especificado nessas tabelas aqui. Então, a gente seguindo isso aqui, né? Essa orientação, né? Nós vamos, uma, que vamos unificar os protocolos, né? E acabar também errando menos e vamos falando a mesma língua, né? Então, vamos seguir quem... É lógico que ninguém é o dono da verdade aqui, mas nós reunimos os melhores, vamos dizer, os melhores, os mais concentrados aí, médicos veterinários, trabalharam em cima dessa declaração. Então, tem um fundamento, né? E a gente também tá se comportando, portando muito em cima da medicina humana também, né? Que tá sendo muito bem estudada também, né? Então, eu acho que se seguir essa declaração, acho que a gente vai unificar os protocolos aí e vamos ter resultados mais satisfatórios, né? Então, vamos colocar aqui, na declaração de Madrid, né? Por exemplo, na parte de fluídos, né? Eles orientam a solução fisiológica, tá? Aí vocês me perguntam, aqui no Brasil muitos usam o ringer com lactato, tá errado então? Não, não está errado, pessoal. Também temos resultados muito positivos, está certo. É que o protocolo de Madrid, né? Como lá na Espanha, na Rússia, né? Que eles seguem muito a... Como na Rússia não é proibido a autoemoterapia maior, eles utilizam muito o sono fisiológico oceanizado. Então, a gente se baseou muito neles, porque eles têm muitos estudos em cima disso, né? Mas tem outros fluídos aqui no Brasil, como o ringer com lactato, o pessoal tá usando, tá tendo respostas boas. Então, o que vale é realmente essa experiência clínica aí, tá? Então, tem aqui, ó, subcutâneo, paravertebral, intralesional. Então, sempre doses altas, médias e baixas. E num segundo momento aqui, nós colocamos por sistema, né? Neurologia, dermato, né? A parte de nefrologia, traumatologia. Então, por exemplo, aqui na neurologia, né? Que particularmente foi a parte que eu trabalhei mais, né? Que é a minha especialidade, né? A maioria das coisas aqui que saiu na neurologia foi por orientação minha. Então, a gente coloca aqui, ó, a hernia de disco, né? A disco espondilite, os protocolos que tem para encefalite. Então, vamos lá. Encefalite imunomediada, você pode usar auto-emo menor, você pode, é maior, você pode usar auto-emo menor, você pode usar insuflação retal, tá? Então, eles colocaram aqui dose máxima, dose mínima, o volume que tem que ser usado, né? E os números de sessões, né? Sempre respeitar essa parte de volume, pessoal, né? Não ultrapassar isso que está recomendado. Isso aqui foi baseado em pesquisa, né? Foi muito bem estudado, né? Então, a gente correlaciona com a medicina humana, né? Com a odontologia, a gente unificou, né? Esses volumes aqui, principalmente na via retal, por exemplo, né? Aqui saiu 3ml, normalmente de 5 a 3ml por quilo, né? Aqui a gente colocou uma média de 3ml por quilo, né? A paravertebral, né? Normalmente de 10 a 20 microgramas, tá? Então, às vezes tem algumas regrinhas que também a gente não conseguiu especificar aqui, mas, por exemplo, na paravertebral, a gente vai falar um pouco mais pra frente aí quando falar de casos clínicos. Então, de 20 microgramas, se você quiser ter um efeito de discólise, né? Se você quiser ter um efeito só anti-inflamatório, você pode usar entre 10 a 15 microgramas, né? Então, mas a gente está trabalhando aqui, né? Dentro da dose, né? Então, tem para encefalite imunomediada, vamos passar a outra aqui, alterações vasculares e isquêmicas, né? Normalmente a gente está indicando mais para alterações isquêmicas, né? Não muito para hemorrágica, né? A gente sabe que o ozônio aí, né? Pode... Ele age nessa agregação plaquetária, né? Tem efeito de fibonólise, né? Então, em alterações vasculares hemorrágicas, por exemplo, a gente pode ter um aumento da hemorragia se a gente utilizar doses baixas e medianas, né? Então, normalmente a gente está indicando mais para alterações vasculares isquêmicas mesmo, né? As funções cognitivas, né? Tem os protocolos, né? São sempre dose máxima, concentração máxima e concentração mínima, né? Aqui está o volume, né? Aqui na auto-hemoterapia maior, de 1 a 1,5 ml por quilo, né? Então, é a mesma quantidade de sangue com a mesma quantidade de ozônio. Isso está sendo explicado lá na Declaração de Madri na Medicina Humana, está bem explicado como que funciona isso, né? Por isso que a gente focou mais nos protocolos aqui para não ficar muito repetitivo, tá, pessoal? Mielopatia degenerativa, alterações neuromusculares, também, tá? Então, tem todo o que, o método, né? A técnica que a gente pode utilizar, né? Em todas as enfermidades, né? E concentrações máxima e mínima, volume e números de sessões. Eu coloquei aqui da dermatologia também, né? Que é uma área que o ozônio age muito bem, né? Que é essa parte de oxidação direta aí na bactéria, né? Fazendo uma peroxidase lipídica, né? Se a gente não fragilizar essa bactéria, né? Se a gente não matar essa bactéria, pelo menos a gente vai fragilizar ela com antibiótico, eu acho, melhor. Então, a gente tem algumas técnicas a mais, né? Que não temos na neurologia, que é o BEG, aqui tá escrito o saco, né? Que foi a tradução. BEG ou bolsa, né? Pra América Latina. Então, tá aqui. Dermatite bacteriana, né? Então, a gente pode usar álcool emum maior, álcool emum menor. Podemos usar insuflação retal, né? BEG, água desfilada tópica. Então, tá tudo bem explicadinho aqui, pessoal. Só a gente seguir aqui, não tem como errar, né? A única dúvida aqui... Pode falar. Tem aí o óleo ozonizado que está na última coluna, né? Eu não estou conseguindo enxergar bem, mas... Está o vídeo aqui pra frente? Não, não, está bem. Só que acho que a impressão é que está... Me diz o valor que está dizendo lá na última coluna do dermatite bacteriana. É do óleo ozonizado essa coluna? Deixa eu ver aqui, dermatite bacteriana. Ah, sim. O óleo ozonizado está... Primeiramente, tem... 1.200 a 800 o nível de hiperóxido. E depois tem 600, né? E depois 600. 1.200, 800 e 600. Que é a dose um pouco mais alta, né? Do óleo. Normalmente, você está usando na faixa de 600, né? 600 milimole equivalente por quilograma, né? Sim. É, eu... A minha experiência é totalmente com 600, né? E eu estou tendo resultados muito bons, né? Na verdade, eu só uso uma concentração menor, né? Para patologias oftalmicas, né? Ou aquele ponto que a ferida, de repente, você quer trabalhar só na regeneração do tecido, né? Na cicatrização. Mas aí você pode diluir um pouco esse óleo. Mas, no geral, né? Nós estamos usando 600. Os 600 estão tendo resultados fantásticos, tanto com a bactéria, fungo, né? Eu acho que uma média legal aí seria os 600. É que como a gente tem que trabalhar com dose alta, média, né? E... 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 Baixa, né? Então, eles colocam vários tipos de índice de hiperóxido aí. Mas a média, realmente, é 600. Na minha experiência, o 600 seria a dose mágica aí para óleo de ozônio. Certo. Aí tem patologias também como... Opa, deixa eu colocar só o vídeo para cá. Patologias como fúngica, né? Ó, tá vendo? Aqui eles já colocam 800 e 600, né? Para bactérias, 800 a 600. Fungo, 800 a 600, tá? Tomar cuidado também, né? Você passar muito de 600, um índice muito maior, você irritar a pele também, né? Acontece muito disso. Por isso que, de repente, uma dose mais segura aí seria 600. Tem uns exemplos aqui para auto-hematoma também, né? E cicatrização de ferida, né? A cicatrização de ferida, ó, aqui que eu estava te falando, tá vendo? Aqui já está de 600 para 400, né? Então, qual que é a regra do ozônio, né? Você potencializar para matar a bactéria e depois você ir diminuindo as concentrações para poder cicatrizar essa ferida, né? Então, essa é mais ou menos a regra. Então, aqui, ó, de 600, depois nós vamos diminuindo um pouco a concentração para trabalhar só na cicatrização e na regeneração tessidual, tá? Você tem alguma consideração para falar aqui, Alfredo, que eu vou entrar nos casos clínicos? Não, praticamente, isso aí está bastante consagrado, né? E aquilo que você falou, primeiro você coloca altas concentrações e depois você vai diminuindo. Ou também você vai passando o tempo conforme a evolução da ferida, sobretudo, né? Sim. Eu acho que está bastante consagrado e uma coisa é chamar a atenção bastante a isso aqui. Que o fato de ter o protocolo de Madrid não tem que aplicar a todos os pacientes da mesma forma. Esse protocolo serve como uma referência. Não é... Exato. Como quem disse, o curso se simplifica a saber a tabela e pronto. Não. Isso que eu quero chamar a atenção, né? É, cada tratamento é personalizado. Cada paciente você vai tratar de uma forma. A tabela é apenas uma referência para se localizar como é que está o paciente e como se vai abordar cada procedimento, né? Sim. E o interessante também que eu queria ressaltar, que eles falam muito no começo da declaração, né? O que o terapeuta tem que saber, o básico, né? Você tem que saber o básico para poder trabalhar com o ozônico, né? É uma forma direta e indireta da ação do ozônio. Tem que saber os mecanismos de transição, de sinalização, né? NRF12 e outros mecanismos também. Eles falam também, deixam ressaltado aqui, que a terapia de ozônio é uma terapia complementar, né? E não uma terapia alternativa, né? Você não tem que tirar o primeiro tratamento alopata para entrar com o ozônio. O ideal é você fazer uma complementação com o ozônio, né? Eles falam também de como a gente tem que trabalhar com essa concentração. Normalmente, meio que a gente unificou microgramas por ml, né? Tem alguns livros, literaturas que você vai chegar a ver miligramas por litro, né? Ou gama, né? A gente está meio que unificando aí esse microgramas por ml, só para ficar na mesma língua, né? É lógico que tudo é a mesma coisa, né? Miligramas por litro, microgramas por ml, mas a gente tem que unificar nesse microgramas por ml. Fala muito do gerador de ozônio também, né? Que tem que ter uma margem de segurança, né? Tem que ter uma variação de no máximo 10%. Não pode passar disso, senão você pode errar muito a dose, né? E também eles falam a importância desse aparelho de ozônio, né? Desse gerador de ozônio ser reconhecido pelo instituto de cada país, né? Que no nosso caso seria a Anvisa, o nosso órgão, né? Então é importante esse gerador ter o certificado da Anvisa, tá? Isso é muito importante. Não ficar comprando pela internet aí gerador de outros países de China, né? A gente não tem um certificado, né? Do nosso órgão aqui do Brasil, né? E não tem informações, né? Não sabemos como que é esse material, né? E também um gerador de ozônio bom, né? Tem que ter no mínimo aí de muitas varianças de concentrações. A gente fala de um, pelo menos de um a 70 microgramas, né? Eu tô vendo geradores na internet aí que pula de 10 em 10, né? Como que você vai trabalhar com 10 em 10 se você quer usar 15 microgramas, né? Você não vai conseguir, né? Então você tem que ter vários tipos de concentrações. Esse gerador tem que te dar muitos tipos de concentrações, né? Cada caso é um caso, pessoal. Não tem como você trabalhar com 10, 20, 30, 70, né? Você tem que trabalhar de 1 a 70, né? Tem que ter essa margem de concentração num aparelho bom de ozônio, reconhecido pela declaração de Madeira, né? Roberto, eu vou te falar. Eu queria chamar a atenção um pouco sobre essa variação de 10% de tolerância. Por exemplo, se eu quero fazer uma concentração de 18 ou de 20. Então, 10% de 20 é 2. Então, pode ser 18, pode ser 22. Exatamente. Então, não tem que ficar naquele número de que não vai ser bastante exato, né? E outra coisa é o volume, né? Às vezes você se preocupa mais pelo volume ou pela concentração. Isso é uma coisa bem crítica quando se faz. O volume vai depender do espaço onde se está colocando. Então, um animal pequeno, certamente, o volume vai ser bastante pequeno também. Não adianta fazer um volume grande, né? E o ponto onde se está aplicando também, né? Agora, muitas vezes confundem a... Ah, eu vou diminuir o volume e vou aumentar a concentração. Matematicamente, pode estar certo. Mas, clinicamente, não. Por exemplo, eu posso conseguir 5 microgramas colocando um volume de 1 ml e concentração de 5 microgramas por ml. Ao multiplicar, eu tenho 5 microgramas. Também eu posso ter 5 microgramas fazendo 2 ml com concentração de 2,5 miligramas por litro. Eu vou ter 5 também. Existe diferença clínica para esses dois casos. Estou colocando um exemplo de uma concentração baixa. Mas o fato de que a multiplicação vai ser 5 sempre, clinicamente, não funciona assim. Por isso que as concentrações devem ser adequadas para cada espaço onde se está aplicando, né? Esse tipo de erros está acontecendo com muita frequência. E, às vezes, dizem não vai economizar oxigênio por causa disso. ml de oxigênio, praticamente, não tem custo nenhum. Então, chamo a atenção bastante nisso aí. Eu acho que o protocolo aqui está bastante bem escrito. É apenas saber interpretar para que consigam-se auxiliar bastante bem com isso aqui. Deixo para você, Roberto. Continua, por favor. Alô, Roberto. Ele congelou? Travou aqui ou lá? Alô, Roberto. Pode continuar? Alô, Roberto. Está... Como é? O microfone entrava. Pronto, voltei, voltei. Tá. Então, desculpa aí. Pode continuar, por favor. Tá. Eu tinha caído a internet. Então, ok. Vamos falar um pouquinho aqui da... Só um mecanismo de ação, né? A gente vai oxidar o paciente, né? A gente oxida o paciente com ozônio. Então, a gente vai ter uma resposta direta e uma resposta, na verdade, de curto prazo e a longo prazo. Então, essa resposta a curto prazo, nós vamos oxidar o paciente, vai ter uma oxidação de compostos e ligações duplas, os ácidos aracidônicos, né? Principalmente as próstas glandinas. E com isso, nós vamos ter uma diminuição da inflamação, degeneração e uma diminuição da dor. A gente pode ter um efeito também de discólise. O ozônio pode reagir com o polipossacarídeo do núcleo pulposo, causando uma leve desidratação e com isso sendo suficiente para ter uma descompressão de raiz nervosa ou descompressão medular. E um mecanismo a uma resposta de longo prazo é a gente sinalizar o fator de transcrição nuclear eletroide 2, que é o NRF2. Esse fator de transcrição vai estimular a produção de enzimas antioxidantes, antioxidantes enzimáticos, endógenos, superperoxidesmutase, catalase e aglucationaperoxidase. Com isso nós vamos ter uma diminuição do estresse oxidativo, consequentemente modulação de inflamação ou pró-inflamação e vamos diminuir essa inflamação aqui, consequentemente diminuindo essa dor. E a gente tem um outro mecanismo também para as bactérias, por exemplo, para fungo, para infecção. A gente oxida o paciente aqui, qual que é o fator de curto prazo, o fator direto, a ação do ozônio direto? É a peroxidação lipídica. A gente vai causar uma peroxidase lipídica na barreira da bactéria, na barreira protetora da bactéria, ou a gente mata essa bactéria com ozônio, ou a gente fragiliza essa bactéria com antibiótico ou antifúrgico, agir melhor. Vamos ter efeitos antimicrobianos e efeitos de... É que aqui está espanhol, pessoal, desculpa, eu copiei de um outro slide lá, mas... E cicatrização de feridas. E a resposta a longo prazo também, que também vai usar essa via de NRF2, aumentando o sistema antioxidante, diminuindo o estresse oxidativo, consequentemente, a gente tendo um efeito imunomodulador aí, uma ativação do sistema imune, né, melhorando o sistema de defesa do paciente, e com isso ele vai poder combater essas bactérias, esses fungos, né, essa infecção no organismo. E um outro fator também, né, é a estimulação por beta-oxidação aí de NAD e NADH, né, facilitando a entrada de hidrógenos, de hidrogênio para a crista da mitocôndria, né, oxigenando essa mitocôndria, né, protegendo essa mitocôndria do estresse oxidativo. Então, com isso, ele vai facilitar aí o ciclo da glicose, do ciclo de PEPS e da fosforização oxidativa, né. O que é importante esse ciclo? A geração de ATP, né, então o ozônio vai ajudar por beta-oxidação a formação de energia, né, você vai ter mais energia, você vai ter mais ATP, né, então esse é um outro mecanismo de ação do ozônio também, tá. Aqui na parte da neurologia, a gente também tem o tratamento do ozônio com a parte indireta e indireta, né. Eu vou dar um exemplo aqui, uma patologia que a gente tem, que é o tite média interna, né, que pode dar sintomas vestibulares, né, que no humano a gente fala que é labetite, né, então a gente tem a síndrome vestibular periférica e tem a síndrome vestibular central, né, e qual que é a maior causa dessa síndrome vestibular, né, é uma infecção de ouvido, né, ou bacteriana, ou uma infecção fúngica, né, que ela vai se estender para o ouvido médio, que é onde a gente tem nossas bolhas timpânicas, e também vai se estender para o ouvido interno, né, onde essa parte aqui que tem a cóclea, né, os canais sistemicirculares, né, então dessa região é que vai sair os nervos vestibulares que vai entrar dentro do cérebro, né, então a gente pode ter infecção tanto na região periférica aqui, né, como a gente pode estender essa infecção para nível central também, ela pode invagir o sistema nervoso, então tudo isso começa com uma infecção nesse ouvido médio, nesse ouvido externo, né, onde a gente pode fazer o tratamento com o ozônio aqui, né, com muita excelência, né, porque o ozônio está mais comprovado que ele mata qualquer tipo de bactéria e fungo, né, e também a gente, mesmo entrando para essa parte mais profunda e mais interna, a gente também pode fazer esse tratamento de ozônio, então assim, né, nessas patologias de otite média interna, que vai dar um sinal neurológico, né, a gente está utilizando o ozônio com muita excelência, por quê? Por causa do efeito bactericida e fungicida do ozônio, né, Então, normalmente nessas patologias tem infecção aqui no ouvido médio e no ouvido interno, e a gente consegue ter um benefício bom com o ozônio, tá? Normalmente os sintomas é o quê? É a cabeça inclinada do animal, né, a gente chama de head tilt, né? Então, a gente vai fazer um tratamento dessa otite média interna com o ozônio, tá? Eu coloquei aqui uma série de aplicações, você pode fazer a aplicação periauricular, que você vai lançar o gás ali muito próximo da região que está afetada, você pode entrar com uma auto-hemoterapia menor ou uma auto-hemoterapia maior, para quê? Fortalecer o sistema imune, para ele mesmo também combater essa infecção bacteriana, fora a ação vasodilatadora, oxigenação de hemácia, que vai dar um suporte para o sistema nervoso também, tá? Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, pessoal, né, se a gente pode ter a opinião do professor Wilfredo também, é a aplicação diretamente do gás nesse ouvido, né? Ela é recomendada para otite, mas se você tiver essas patologias de otite média, normalmente você tem uma ruptura do tímpano, e quando tem ruptura do tímpano, a gente não está indicando a aplicação do ozônio, né? Por quê? A gente não sabe o que vai ser a ação do gás nessas estruturas, e também tem comunicação do ouvido com as vias respiratórias. Esse animal pode inalar esse gás, né, e acabar fazendo algum efeito indesejado. Então, se tem essa patologia neurológica, né, então a gente não vai entrar com gás diretamente no ouvido. A gente vai fazer péria auricular, né, e vamos fazer uma aplicação sistêmica do ozônio também. Ok. Você tem alguma coisa para acrescentar nessa parte do ouvido? Isso aí não se recomenda fazer causando pressão. Você pode fazer, assim, para causar pressão, você tem que causar uma vedação. Então, por exemplo, aquele que utilizam nos humanos, que é o estetoscópio, que o silicone veda, e quando você coloca o gás, você causa uma pressão, forçando de que o gás passe através da membrana. Então, nesse caso que tem o símpano furado, não se recomenda fazer dessa forma. Você pode fazer colocando apenas, encostando a sonda, e o gás vai praticamente se expandir, sem causar pressão. Então, aí eu não estaria forçando da passagem desse gás, senão estaria fazendo um tratamento quase local dentro dele. Seria uma interpretação mais física. É isso aí, então. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, a gente está causando... Roberto, aqui tem uma pergunta. Você utiliza óleo ozonizado também? Ah, legal. O uso, sim. Mesmo você tendo a ruptura do tímpano ou não, eu uso o óleo de ozônio. Mas, assim, eu não aplico o óleo diretamente no ouvido. Eu umidifico um cotonete e faço a limpeza do conduto. Para quê? Para não escorrer esse óleo lá para dentro. Porque nessas patologias, normalmente, é muito comum a gente ter a ruptura do tímpano. Então, assim, não é que só não pode o óleo de ozônio. Não pode qualquer produto de limpeza, não pode qualquer produto comercial com antibióticos, anti-inflamatórios. Quando tem ruptura de tímpano, não se recomenda aplicar nada tópico. Então, o que eu faço? Eu só umideço o óleo de ozônio em um cotonete e faço a limpeza do conduto para ele auxiliar nessa infecção bacteriana e não ter aquele volume para não se acumular dentro do ouvido médio interno. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Não sei se você já teve algum acidente como esse aqui. Caso o animal inalar o gás da ozônio-terapia, o que pode acontecer? Quais seriam os sinais de intoxicação? Sim, salivação pode dar uma hipotensão, o animal ficar um pouco, vamos dizer, medizar uma sonolência, salivação. Então, a gente recomenda colocar diretamente no oxigênio puro e fazer administração de vitamina C na veia para poder competir com o ozônio e a gente minimizar esses efeitos tóxicos. Mas, percebeu, faz isso rapidamente que o paciente vai ficar bem. Então, eu já me intoxiquei e o que acontece é muita tosse. Você fica tossindo umas duas horas e dói a cabeça. Isso aí é... E, bom, vai tomar louco. Sim, lacrimejamento. Irrita os olhos. Tem uma outra pergunta que diz para calcificações do conduto, ajuda? Para calcificar o conduto? Não, para... Quando você tem calcificações no conduto auricular e a malacésia também. Sim. É, malacésia sim, porque é um fungo, a gente pode tratar. Não sei calcificação, não sei se ele está referindo também à estenose, né? Quando tem esse tipo de estenose, já fica um pouco difícil. A gente pode ficar fazendo uma prevenção disso aí não ter futuras infecções. Mas eu não sei se a gente vai resolver esses problemas de estenose e calcificação, né? Mas a gente pode utilizar o ozônio para prevenir infecções secundárias. Agora, a infecção por malacésia, que é um fungo, né? Com certeza o ozônio vai agir super bem. Na otite média, né? Na operações neurológicas, é muito comum, né? A gente tem infecções por bacterianas e fúngicas, por malacésia e quipocose, né? Então, o ozônio, ele com certeza vai bem aí porque ele é bactericida e fungicida, né? Então, aqui a pergunta diz, não, se eu entendi a tua resposta, se o animal tem já a calcificação, o conduto de ozônio, não, o conduto, o ozônio, não ajudaria a retirar a calcificação? Tem calcificação no ouvido? É, então, isso que eu não estou entendendo muito a parte da calcificação, né? Porque eu não sei se ele está... Por isso que eu o relacionei com a estenose, eu não estou... Luisa, eu acho que você poderia explicar melhor essa pergunta, a Luisa que fez essa pergunta, eu não sei que calcificação que se está referindo. Sim, isso, a calcificação pode explicar um pouco melhor. Sim. Podemos continuar, Roberto? Podemos. Então, é isso. Tomar cuidado, né? Com pintura de tinta, para não aplicar o gás direto, nem o óleo direto, como qualquer outro produto, né? Se for só uma infecção de ouvido externo, uma otite, aí se usa o óleo, com certeza, pode pingar o óleo diretamente no ouvido, é bem tranquilo. Então, só os efeitos do ozônio aqui, né? Que ele pode destruir bactérias, vírus e fungos e protozoários, né? Bactérias gram-positivas e vírus encapsulados, né? Aqueles com bicamada lipídica, normalmente são os mais sensíveis à oposição, né? E também a gente pode usar concentrações terapêuticas, né? Que é concentrações médias a medianas, a nível sistêmico, para a gente ter esse efeito bactericida, né? Ativar o sistema de defesa, né? Ativação de fagócitos e estimular também a interna, interlocinas, né? Modular as citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias. E ter um efeito anti-inflamatório também. Aqui é só um trabalhinho para comprovar esse efeito bactericida do ozônio, né? Tanto que esse trabalho foi em vitro, bem bacana. Quem quiser pesquisar, depois ler melhor, né? Ele fala na ação do ozônio, na ação bactericida do ozônio, a 20 microgramas por ml de ozônio, já há cinco minutos, já tem uma ação bactericida bem bacana aí, né? Então, eles falam aqui que testaram Escherichia coli, Staphylococcus, né? Staphylococcus aureus, Interococcus. Então, vários tipos de bactérias com o ozônio foi eficiente, né? Pseudomonas, né? E fizeram vários grupos, né? Um com oxigênio e o outro com ozônio, né? Foi um trabalho bem bacana. E eles falam também, né? Do tratamento tópico do ozônio, né? Que eles fizeram um tratamento tópico, usaram até uma concentração alta. E eles, um ponto que eles ressaltam aqui, é a toxidade do ozônio também na pele, né? Não é bom a gente ficar fazendo concentrações muito altas e simples. E até a pele também pode estar protegida por um estresse oxidativo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Não é só na parte sistêmica. A gente, com concentrações muito altas e muito repetitivas, a gente pode causar danos também para a pele, pode irritar a pele, né? Queria falar alguma coisa? Não, não. O que aqui mencionou de que essa classificação acontece por uma otitis mal curada. Eu nunca vi, realmente, Eu acho que essa classificação vai ser difícil a gente retirar com o ozônio, né? Mas, é que nem eu falei, a gente vai combater a infecção bacteriana, a fúngica, e de repente evitar que volte essas bactérias, né? Fazer uma prevenção. Eu não creio retirar a classificação com o ozônio. Então, alguma coisa paralela, paralela, não exatamente tratada dessa forma. Por exemplo, quando tem o esporon calcânio, que, na verdade, é uma calcificação que aparece em cima do osso, e fazendo infiltrações de ozônio ao redor dele, ele, mais ou menos, com 15 aplicações, ele se reduz, mas não desaparece. Então, lógico que tem que ajudar com o sapato, com as palmilhas, e tudo isso aí, aí começa a melhorar a redução de peso, etc, etc, aí começa a melhorar. Mas não é somente o ozônio. Não sei, no caso dessa classificação, no ouvido, eu realmente nunca ouvi falar sequer disso, mas, realmente... Em animais com otite crônica, pode acontecer, mas eu não sei falar, até mesmo em concentrações baixas ou altas, se a gente consegue retirar esse tipo de classificação. Isso aí pode ocorrer em otite mais crônica, aquele animal que tem otite quase o longo da vida inteira. Então, vai causando uma certa classificação no conduto, na pele. Mas, eu não sei dizer se o ozônio pode ser eficiente para tirar essa classificação. Vamos continuar, Roberto. Talvez para... Vamos lá. Então, aqui a parte mais de... A parte de coluna, que a gente aplica muito em enfermidades da medula espinhal, principalmente na hérnia de disco. Quando a gente faz o exame físico-neurológico, em todos os animais, a gente... Normalmente, a gente separa, a gente localiza a lesão por segmentos medulares. Por exemplo, isso aqui a gente localizou no segmento medular T3-L3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aplicações de ponto de gatilho em todo segmento medular afetado. E naquele paciente, onde tem... Naquele local, onde tem a dor, onde o animal mais sente dor à palpação, eu vou fazer a paravertebral. Ou, no raiz X, onde tem a diminuição de espaço intervertebral. Então, a gente pode fazer ponto de gatilho, e nós podemos fazer a paravertebral. E depois de 10 aplicações, esse paciente aqui já estava super bem. Normalmente, eu uso 20 microgramas por ml, faço aplicações duas vezes por semana. Então, 20 microgramas por ml na paravertebral, e na ponta de gatilho, você pode utilizar uma concentração um pouco menor. Esse outro paciente que foi atropelado também, não tem fratura, porém, provavelmente, herniou um disco. Então, a gente faz o exame físico-neurológico, também localiza essa lesão. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar ponto de gatilho em todo o segmento medular afetado, e vamos fazer a paravertebral, onde o animal tem a sensibilidade dolorosa maior aqui. Nesse caso, nós fizemos também uma insuflação retal para ter um efeito sistêmico anti-inflamatório, um efeito a longo prazo também. A gente tem um efeito direto aqui na aplicação da coluna, e a gente tem um efeito a longo prazo aqui na insuflação retal. Esse paciente também, depois da sétima aplicação, já estava super bem também. Roberto, perguntaram, aqui dizem, como você fez curso na Espanha, pergunta em espanhol, pode explicar o que seria ponto de gatilho? Pode falar em espanhol? Sim, ponto de gatilho, em inglês, Tiger Points, são aplicações mais superficiales na musculatura paravertebral. Então, vocês localizam o segmento medular afectado, então, dois mililitros, dois mililitros, centímetros de processo espinhoso, vocês fazem aplicações mais superficiales, não são aplicações mais profundas. paravertebral, são aplicações mais profundas, e ponto de gatilho são aplicações mais superficiales, em região paravertebral. Obrigado. Este é um outro caso muito interessante, esse paciente tinha paralisia também de membros posteriores, então, conforme nós fazemos o exame físico-neurológico, alteração proprioceptiva, dor profunda presente, quando o animal sente a dor na patinha, isso é muito interessante, que a gente está passando um impulso nervoso, então, a gente tem muito que trabalhar o aumento do reflexo, reflexos aumentados, isso significa que a lesão é um pouco mais alta, então, também localizamos aqui em T3L3, e olha a palpação, a gente vai palpando o paciente, vai palpando a coluna, olha aqui como ele sente mais, está vendo? Esse ponto aqui, a gente vai fazer a paravertebral, tá? Roberto, apenas para aproveitar, se está falando desse ponto aqui, aqui tem uma pergunta, se faz aplicação subcutânea ou intramuscular, qual você usa mais? Em lesões de coluna, como compressões medulares, com compressões medulares, ver se é? Então, vamos lá, aqui tem um raio-x, aqui é uma coluna torácica e um pedacinho da coluna lombar, deixa eu ver se tem outro raio-x. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma lesão, uma diminuição de espaço intervertebral, eu tenho que fazer a paravertebral aqui, porque aqui provavelmente tem uma hernia de disco e para mim ter um efeito de discólis, eu preciso entrar com o ozônio aqui, muito próximo aqui, né? Então, na paravertebral, eu tenho que aprofundar essa aplicação, eu tenho que fazer essa intramuscular, obrigatoriamente. a segunda etapa seria ou o ponto de gatilho, eu ia fazer aplicações mais superficiais em todo o segmento medular afetado, ou eu posso fazer também uma aplicação subcutânea nessa região aqui também, tá? Ou subcutânea com paravertebral ou ponto de gatilho com paravertebral. Paravertebral tem que fazer, tem que fazer. Agora, aqui, complementando essa resposta, você utiliza medicamentos concomitantes com ozônio de terapia, analgésicos, anti-inflamatórios, em casos de lesão de coluna? Sim, analgésico, né? Sim, até mesmo para a gente dar um conforto para o paciente, o ozônio tem um ótimo efeito anti-inflamatório, poderia até ser usado direto. Eu uso com anti-inflamatório junto, tá? Porque é uma situação muito grave, pessoal. Se esse paciente paralisar, né? Não andar mais, ele vai falar para você, ué, doutor, por que que você não entrou com anti-inflamatório? Sendo que a gente tem mais de 10 mil trabalhos falando que anti-inflamatório é indicado para lesão na coluna e eu tenho mil trabalhos que indica só o ozônio, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante a gente não largar o tratamento alopático, entrar com os dois, tá? Nem que seja, às vezes tem casos que eu sei que o ozônio vai resolver só com o ozônio, mas eu faço pelo menos 5 dias de anti-inflamatório, tá? É bom até para você se resguardar e de repente se esse paciente paralisa, ele vai te culpar por você não ter entrado com o anti-inflamatório, por exemplo. Mas você não precisa fazer um anestésico para fazer infiltração de ozônio? Não. Eu não uso anestésico para fazer infiltração de ozônio porque a aplicação é paravertebral. Eu só anestesio o paciente se for a intradiscal, né? Paravertebral não precisa anestesiar e não precisa aplicar anestésico, tá? Se o paciente está com muita dor, o que que você faz? No começo, você não aplica paravertebral. Você faz aplicações subcutâneas, você faz aplicação intrarretal, entra com analgésico, tá? O animal vai diminuir essa dor do paciente, aí depois da terceira ou quarta sessão, você começa com a paravertebral que vai ser a mais efetiva. A Nancy Cuevas se está perguntando como hace la aplicación paravertebral en la zona cervical? A zona cervical normalmente nós outros aplicamos a paravertebral como se também fosse em toraco lombar. Se localiza no processo espinhoso de 2 a 3,5 centímetros de processo espinhoso, você entra com a agulha e se aplica ao ozono, se pode entrar com a agulha na perpendicular ou se pode entrar um pouco mais lateralizado. Mas também é como esta aplicación de colúmina toraco lombar também. Normalmente na colúmina cervical eu não aplico no ponto de gatilho, eu aplico paravertebral e subcutânea. É uma região mais sensível. Obrigado. Vamos em frente, Roberto. Então, a gente tem uma diminuição de esforços, o paciente andava só se arrastando e depois de 10 aplicações, duas vezes por semana, a 20 microgramas por ml na paravertebral e 15 microgramas por ml no ponto de gatilho e também associando uma insuflação retal. Esse paciente já voltou a caminhar normalmente depois de 10 sessões. Ele até fez um xixizinho na clínica aqui e sambou em cima e falou não preciso mais de ozônio. Você livrou. Ainda deu uma sambada em cima e ainda falou não quero mais. Então, aqui, para quem estava em dúvida da ponta de gatilho, essa aqui, aplicações mais superficiais em todo segmento medular. Só vamos beliscar a musculatura, pessoal. Aplicação superficial. Depois, para fazer a paravertebral, você troca a agulha, coloca uma agulha maior e a gente vai fazer a paravertebral. É a aplicação mais profunda. Aí, vai aprofundar totalmente a agulha para a gente chegar próximo do disco para reagir com o nanocluposo. A paravertebral, o que a gente está fazendo na ponta de gatilho? Qual é a ação da ponta de gatilho? Só de você estar entrando com a agulha, beliscando a musculatura, você já está fazendo uma acupuntura química. Você já está induzindo, estimulando neurotransmissores inibitórios, que é a endorfina. E com a entrada do gás e já com o efeito antiinflamatório do ozônio, você vai potencializar essa ação antiinflamatória e analgésica. Agora, se você quer efeito de discólis, tem que ser a paravertebral, que é a aplicação mais profunda. Quando você aplica o gás na paravertebral, então, na área de disco, a gente vai ter uma compressão de raiz nervosa e uma compressão medular. Quando você aplica o gás na paravertebral, esse gás, ele tem um poder de expansão e ele vai atingir o disco, tá? Como nesse exemplo aqui. Então, em troco gás paravertebral, esse gás, ele vai se espalhar e ele vai chegar nesse disco, tá? Não necessariamente tem que ser a intradiscal. Com a paravertebral, já está comprovado que o ozônio chega no disco, tá? E tem esse efeito de desidratação desse núcleo puposo. Ele reage com o mucopolisacarídeo do núcleo puposo, causando uma pequena desidratação. Ele dá uma diminuída. É lógico que não vai diminuir como se fosse uma cirurgia, que a gente tira ela, né? Mas ela vai ter uma pequena redução e essa pequena redução pode ser o suficiente para ter essa descompensão de raiz nervosa ou medula espinhal. Esse trabalho está comprovando muito bem, né? Roberto, antes de escapar de que está falando desse ponto, tem duas perguntas bem pertinentes, eu acho aí. Quantos ml por ponto de aplicação se colocou aí? E qual o tamanho da agulha? O tamanho da agulha deve ser de acordo com o tamanho do paciente, não? Sim, normalmente eu uso naquele paciente lá eu uso aquela roxinha, né? Que acho que é 25 por 5, a roxinha para ponto de gatilho. Você pode usar essa agulha roxinha para paravertebral também, no Yorkshire, por exemplo, ou no animal menor. E eu utilizo muito aquela agulha de cor azul, que ela acho que é 26 por 6, se eu não me engano, para fazer a paravertebral. Então é que nem o doutor falou, se você tem uma alteza ou o Yorkshire, você não vai poder fazer a paravertebral com aquela azul que é grande, né? Ou você vai fazer no máximo com a roxinha e para ponto de gatilho você vai usar aquela de insulina, aquela amarela ou a marronzinha, né? Agora para animais maiores de 10 quilos, pode usar a azul, né? Eu não uso a cinza, que é a 25 por 7, que ela é muito grossa o calibre dela. Então a azul é do mesmo tamanho da cinza, só que o calibre dela é menor, né? Então causa menos desconforto no paciente. E o volume pode ser de 1 a 10 ml, né? Num paciente desse do exemplo aí da aplicação, você pode fazer 5 ml por ponto tranquilamente, tá? E se for num Yorkshire, num alteza, vai fazer de 1 a 2 ml por ponto, né? Se for num pastor alemão, é 10 ml por ponto, né? Tudo vai depender do tamanho do paciente. Exatamente. Obrigado. Esse trabalho aqui, eles fizeram uma secção na medula, né? De ratos, e fizeram uma aplicação local, né? Na hora da secção na medula, depois fizeram aplicações de desinflação retal, né? E foi um trabalho bem bacana, fizeram um acompanhamento imuno-estoquímico, né? Então, assim, muito bem feito esse trabalho. É da neurocirurgia lá da Turquia, tá? Um trabalho bem bacana. E eles chegaram à conclusão, né? Que o ozônio acelera o processo de restauração dessa medula, ele aumenta a vascularização, né? Ele reduz o dano, o dano neuronal em roedores. Então, eles sugerem que o ozônio pode ser um tratamento complementar em pacientes com transtorno da medula espinhal. Essa foi a conclusão do trabalho, tá? A aula vai ficar gravada, depois vocês pegam, dê uma lida nesse trabalho, pessoal. É bem bacana, viu? É bem explicativo, assim, para a ação do ozônio nessas alterações da medula espinhal. Esse aqui é um trabalho da Revista Espanhola de Ozonoterapia. Você tem acesso gratuito a essa biblioteca. Então, lá tem vários artigos, relatos de casos, onde está falando do ozônio, comparando a aplicação do ozônio paravertebral e intradiscal. E eles falam que as duas têm esse efeito de discólise, tá? E falam também um pouquinho da aplicação epidural. Também é um trabalho bem bacana, tá? Vou mostrar mais um caso aqui. Esse paciente foi tratado só com ozônio. Por quê? Ele era paciente renal. Tinha uma eficiência renal, alteração no rim. Então, eu fiz o tratamento só com ozônio. Não utilizei mais nada aqui. Então, ele tinha alteração proprioceptiva. Então, olha como a gente vai identificar essa lesão, pessoal. É que eu não peguei nenhum caso de alteração cervical, mas é tudo na coluna tóraco-lombar, né? Fiquei devendo para vocês aí. Então, aqui, a gente faz a sensibilidade dolorosa. Olha o ponto que vai doer mais. Ele sentou e sentiu mais dor aqui. Então, é aqui que a gente vai fazer a paravertebral mais profunda. A gente localiza a lesão, porque no ponto da lesão tem que ser a paravertebral, tem que ser a aplicação mais profunda. No segmento medular, a gente pode fazer ponto de gatilho, a gente podemos fazer a subcutânea. Esse paciente, ele andava, ele caminhava, esse paciente, mas ele tinha muita dificuldade. Ele não subia a escada, não subia no palco proprietário, coisa que ele fazia antes. Está vendo? Ele não consegue subir no palco proprietário. E esse paciente também tinha diminuição do espaço intervertebral, ele tinha opacificação do forame, na radiografia. Então, tinha opacificação do forame, diminuição do espaço intervertebral, então ele tinha provavelmente uma área de disco. Lógico que a gente não tinha uma tomografia, uma ressonância, mas ele estava muito claro com o exame físico-neurológico e a radiografia do paciente. Depois de quatro sessões, esse paciente já estava assim. Os slides acabaram, agora nós podemos ficar nas perguntas aí. Certo. Roberto, aqui tem uma pergunta que diz a indicação de uso de antioxidantes orais para auxiliar os tratamentos, quais seriam os que você indica? Se tiver. Na verdade, assim, é mais para a aplicação sistêmica, a gente indica, assim, a suplementação com antioxidantes. Normalmente, vitamina C, vitamina E, selênio, manganês, beta-caroteno, pão de ferro. É que tem cada... Qual que é a função da suplementação antioxidante? A gente potencializar a produção dos antioxidantes enzimáticos. A gente tem antioxidantes enzimáticos que é estimulado pelo ozônio. Catalase, glucationa-peroxidase e superperoxidesbutase. E depois, nós entramos com os antioxidantes exógenos, que são os não enzimáticos, que é a vitamina C e etc. Então, cada suplementação, cada vitamina vai estimular um antioxidante. Por exemplo, o ferro vai estimular a catalasa, o manganês, selênio e o cobre, a glucationa-peroxidase, a superperoxidesbutase. E a glucationa-peroxidase é mais o glucation, que a gente vai estimular essa enzima. Normalmente, eu estou estimulando muito ela com o enacetilcisteína, também é um precursor dela. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que seria a vitamina C, vitamina E, selênio, manganês, cobre, beta-coroteno, enacetilcisteína, e aqui a Sara Fernandes colocou uma resposta também, dizendo, antioxidantes competem com ozônio, porém, podem ser utilizados após 24 horas da aplicação, preferencialmente. no caso da vitamina C, houve uma soma de benefícios quando utilizada com esse intervalo. Tem gente que usa com menos tempo, mas junto, ou antes, acaba competindo com ozônio e atrapalha o efeito. Isso aqui é verdade. Não tem um tempo, quanto tempo depois se vai colocar vitamina C. Agora, que vocês acompanharam alguns protocolos de Covid, por exemplo, os que estão fazendo duas vezes ao dia, eles estão colocando vitamina C no intervalo. Praticamente, se é a cada oito horas, então, depois de quatro horas, dão uma vitamina C. Então, é experimental. Realmente, essa fase é bastante experimental. E não tem nenhum trabalho que diga de que quanto tempo depois se pode aplicar a vitamina C. Então, de preferência, fazer um dia depois. Isso é o que, mais ou menos, se está praticando. E aí, as respostas que você está vendo são bastante favoráveis a essa parte. Na verdade, nunca fazer antes da aplicação. Então, nunca fazer antes se for fazer depois da aplicação. O que falam é que quando o ozônio, por exemplo, numa auto... Depende da técnica que você for utilizar também. Por exemplo, uma autoemoterapia maior, você vai ozônizar esse sangue e o sangue vai entrar na B, ele já vai entrar e já vai reagindo. O ozônio já vai fazer o que tem que fazer instantaneamente. Já vai sinalizar, já vai fazer o papel do ozônio. Então, teoricamente, uma hora depois você poderia entrar com suplementação antioxidante. Por quê? O ozônio já trabalhou, já fez o que ele tinha que fazer ali, já sinalizou o IRF2, já sinalizou outros mecanismos de transução. Então, teoricamente, depois sim. Mas, para ficar um pouco mais seguro, passa um dia depois, eu tenho casos de insuficiência renal que eu estou tendo um resultado bem positivo, eu estou trabalhando com soro ozonizado, a gente aplica o soro, espera um momento e depois, meia hora, já estou fazendo a suplementação antioxidante, eu estou tendo um resultado bacana. Porque a minha teoria é essa, a gente está fazendo o soro ozonizado ali, está entrando em meia hora, vamos lá. Então, o ozônio já fez o que ele já tinha que sinalizar, ele já sinalizou. Ainda esperei mais um pouquinho e entrei com a vitamina antioxidante. Estou tendo uma resposta bacana, estou fazendo esse experimento aí e estou gostando bastante. Que bom, que bom. Aqui tem uma outra pergunta, você tem experiência com disfunção cognitiva utilizando ozônio? Sim, a disfunção cognitiva é uma patologia que a gente não tem cura, a gente tem um controle. Então, o ozônio seria uma arma a mais para usar. Então, vamos usar os oxigenadores cerebrais, as vitaminas, e o ozônio seria algo mais. O que eu tenho para falar para vocês, o proprietário me relata, pelo menos no dia da aplicação do ozônio, o paciente dorme melhor. Então, o ozônio tem esse efeito de melhorar o ritmo do sono, o ritmo de alimento. Tem um trabalho bem bacana que estão usando em crianças em um ano para paralisia cerebral. Então, na síndrome cognitiva, eu percebo muito o que está dizendo nesse trabalho, que é melhora de ritmo de sono, melhoras de fatores secundários. O animal que tem síndrome cognitiva, ele tem dor na coluna, você trata a coluna com o ozônio, ele tem dor na articulação, você trata a articulação com o ozônio. Às vezes, essa dor incomoda muito ele. Então, assim, é lógico, é um tratamento bem complementar mesmo, mas ajuda sim. Então, é insuflação retal, é auto-hemoterapia menor, e também tratar o animal como um todo, tratar a sua coluna, tratar o seu joelhinho, tratar a sua displasia coxifemoral, tem que tratar como um todo o animal. Roberto, aqui tem isso, já tratou algum sim dor profunda? Eu já tive um resultado positivo num paciente de dor profunda, mas é uma estatística bem pequena. Quando o animal não tem dor profunda, eu já faço um tratamento mais intensivo do ozônio. No protocolo de Madri, você vai ver que tem algumas sugestões de aplicações diárias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descansa sábado, domingo, até atingir 20 aplicações, depois você é obrigado a dar um descanso para o animal. Eu faço isso. Eu faço aplicações diárias, 20 aplicações, eu julgo que isso seja um tratamento mais intensivo, um tudo ou nada para ver se ele vai melhorar. De três casos que eu fiz isso, eu tive um resultado positivo. Ainda é pouca coisa para a gente estar falando, mas de três, com um que voltou a andar, se você levar o ponto que voltou a andar, acho que é muita coisa. Você tem um termo de consentimento? Tem um termo de consentimento, sim. tem que... O pessoal está pedindo para disponibilizar. Você pode colocar na tua página? Oi? O termo de consentimento, você pode disponibilizar na tua página? Sim, pode ser, pode ser sim. É neurosônio.com.br, né? É neurosônio.com, só. Ah, .com. Eu vou colocar lá ou quem quiser, me manda uma mensagem no Instagram, Instagram é arroba neurosônio. Me envia uma mensagem, conforme for também, eu posso te enviar para o WhatsApp ou e-mail ou algo assim também, tá? Certo. Aproveitando, quem quiser me seguir no Instagram, é arroba neurosônio, por favor. Tá. E, Roberto, aqui vamos fazer a nossa última pergunta de aqui. Claro. e você tem algum caso de incontinência urinária com ozônio? Eu tenho alguns casos de sucesso, sim, mas o segredo aí é a gente interpretar, saber de onde está vindo essa incontinência, né? Se a alteração é medular, né? Ou se tem outro tipo de alteração, né? Eu já peguei casos encaminhados para mim, para a neurologia, de alterações de coluna com incontinência, quando a gente foi ver, era um... uma... como chama? Uma malformação do ureter, né? Desembocando na uretra direto, então, a gente tem que fechar bem esse diagnóstico, ver se não é uma diabetes, se não é uma... uma... doença renal, né? Agora, se for de coluna, tem muitas alterações que podem ser revertidas, sim. Se for por compressão medular, a gente pode reverter. O que eu tenho muita dificuldade de reverter é, de repente, aqueles gatinhos, pacientes atropelados, que é muito jovem, e já tem essa disfunção há muito tempo, dificilmente a gente reverte. Mas se for por alguma compressão medular, por maior disso, alguma coisa, a possibilidade é grande, sim. Agora, normalmente, traumatismo, tem alguns traumas que é bem definitivos mesmo, e a gente acaba não tendo sucesso. Certo, Roberto. Roberto, então, vamos finalizar este seminário, este webinar, e, antes, eu quero te agradecer por tua paciência e tua disponibilidade de trazer toda essa informação muito valiosa para o tema que estamos desenvolvendo, né? E quero agradecer a todos os presentes assistentes, participantes deste webinar, que o motivo de tudo isso são vocês, e eu acho que, sem vocês, não teríamos como fazer um webinar, ou seminários, já que nós não podemos nos ver presencialmente, então, pelo menos virtualmente, vamos continuar nos encontrando. E sempre vamos estar motivando a trazer, assim, cada vez que tem alguma coisa, se alguém quer sugerir também algum tema especial, vai ser bem-vindo, porque eu sei que muitos dos participantes também estão escondidos e apenas saíram daquele esconderijo, né? Então, Roberto, muito obrigado uma vez mais, muito obrigado aos participantes, e uma coisa que eu queria ressaltar, mas antes de eu finalizar, eu queria que você faça suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, agradecer a vocês também que ficaram todo esse tempo aí, se dedicando a aprender, a se especializar, isso é muito importante para a gente poder fazer o quanto mais, quanto mais melhor para o nosso paciente, eu admiro muito vocês que estão atrás de uma especialização e de aprender sempre. Na verdade, eu gostaria mesmo de agradecer e ressaltar aí a declaração de Madri, sempre lê-la por todo, ver as concentrações e praticar ozônio. A gente só vai aprender depois que for trabalhando, praticando, e é uma excelente técnica e, pelo menos, do meu lado aqui, eu já estou beneficiando centenas de pacientes com essa técnica aí, e se Deus quiser, que vai dar tudo certo para a nossa regulamentação na medicina veterinária. Grande abraço a todos. Com certeza. E agora, para finalizar, muito obrigado. Para finalizar, pessoal, como vocês veem, e com certeza, eu espero que este vídeo chegue nas mãos dos membros do Conselho que vão decidir a autorização de uso de zooterapia na medicina veterinária. nós não estamos brincando, nós temos muitos trabalhos científicos que foram mostrados aqui, neste webinar, no webinar de ontem, e em todos, em todos os seminários, estaremos trazendo os trabalhos científicos, que é o que vai dar valor a tudo isso aqui. então, nós não estamos assim, fazendo um charlatanismo, e nem estamos buscando uma solução para todas as doenças. E alguém perguntou, se ozônio serve para tudo. Em princípio, se pode dizer que sim, mas é melhor estudar o princípio ativo de ozônio e poder interpretar o que você quer tratar. e por isso que a gente faz cursos, porque senão seria apenas uma tabela e você aplica a tabela, e não é assim. Nós sabemos que a medicina humana, a medicina veterinária, não está baseada apenas em protocolos. Então, não se chamaria mais medicina. Então, é isso aí o que nos traz praticamente e nos mantém atentos a toda esta inovação que se está fazendo. Então, muito obrigado a todos, e muito obrigado, Roberto, uma vez mais. Um abraço. Obrigado a vocês pela convite. Um abraço. Tchau, tchau.